Poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada, do pagode, do perdão Perdoa essa canção improvisada Em tua inspiração, de todo o coração Da nossa iluminação Poeta, poetinha, vagabundo Virador, vira mundo, vira e mexe pra beber Que a vida não gosta de esperar A vida é pra valer, a vida é pra levar Vem minha velha, o sarafá Poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada, do pagode, do perdão Perdoa essa canção improvisada Em tua inspiração, de todo o coração Da nossa iluminação Do fundo Poeta, poetinha, vagabundo Quem dera todo mundo, se assim foi pra você Que a vida não gosta de esperar A vida é pra levar 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 Olha, prazer muito receber os aqui em casa Mais uma vez A gente está arrendindo, né, que é maravilhoso. Que é uma rotina, tem que ir embora, pelo menos uma vez, vai, né? Para que se conversar, com a gente se dá esse rotina, tem que beber. Hoje a gente está com a rotina daqui do século, e hoje a gente está com a rotina. Eu queria que a Mariazinha ainda não está aqui, e foi a gente que realizou alguma coisa que a gente tem. Oi, gente, eu sou a Mariazinha, sou uma das fundadoras do evento, e eu fico muito feliz que hoje nós estamos com o nosso décimo encontro, com os amigos maravilhosos, com muitos dados da boa música, da poesia, e do nosso produto geral. Então, eu só queria agradecer as pessoas que não puderam vir, a Nira, que é uma das fundadoras, Judite e Neuza. Mas estou aqui representando todas, e qualquer coisa, estamos aqui. Acabou de chegar uma das fundadoras. E é isso, a nossa festa está linda, a Justiça está nos recebendo pela segunda vez, com todo o carinho que só ela sabe ter. Então, estamos todos muito felizes. Eu sou o Pedro Cavalero, e eu já sou frequentador aqui, dessa festa do Vinícius, que já deve ter, não sei, quantos anos, dez anos, sei lá, mas enfim, que eu já venho há muito tempo aqui, e o importante disso aqui é que a gente não tem vivo essa história aqui, a obra, que é uma obra importante, não sei se não só para literatura, não só para música, mas para literatura brasileira. Então, aqui é um, na realidade, nós estamos dando rima a essa obra maravilhosa que o Vinícius deixou para a gente. Você deve ter uma rendida na vida. Procurem saber, gente, dessa festa que já tem dez anos, que aqui é na ideia de se fazer, que é uma intensiva memória desse grande, a vida do Pedro, do Vinícius Moraes. Olá, Tocantins, nós estamos aqui no Encontro da Festa do Vinícius Moraes. Desce o Encontro, eu pedi da música, em homenagem a ele, o Álvaro todo ano para ele, e agora está o Pedro Cavalero com o Ceava tocando, e tem só um presente, muita comida, muita cerveja, a festa de homenagem, esse projeto maravilhoso, o projeto da camarada, todo mundo conhece e gosta da música dele. E há quatro anos, eu parto do livro, desde movimento, eu estou de movimento porque está tomando uma proporção grande, são dez anos, e apenas quatro anos. eu parto do livro, desde movimento, falar de Vinícius, aliás, quando eu falo em falar de Vinícius, eu fico sem palavras, porque tem muitas coisas, tem muitas coisas, o que eu quero dizer é que Vinícius, não é para falar, é para sentir, eu sinto o Vinícius, eu sinto o Vinícius na alma, e Vinícius me acompanha em tantos momentos da minha vida. Eu gosto muito, eu me identifico com o livro, o tema da morte, e que eu também sou um pouco transcendental. Eu acho que é um tema de paz. Mas eu vou ler aqui, o soneto da hora final, um dos temas que Vinícius faz, que sempre amou, quase que toda a sua poesia, ele trata, né, Maria Flores, o tema da morte, a morte, tudo não é mulher, é a morte, é tudo feminino. Mas, gente, como nós falamos, né, nós sempre dizemos, a morte é certa, nós temos que ver o início, e olha como Vinícius fala dessa certeza, e ao mesmo tempo a incerteza no momento que ela virar. Bom, será assim, amiga, no certo dia, estou no lado a contemplar o doente, Tentiremos no rosto, de repente, o beijo leve de uma alagem fria. Tu me olharás silenciadamente, e eu te olharei também com nostalgia. E partiremos, tontos de poesia, para a porta de trevo aberta em frente. Ao transpôr as fronteiras do segredo, Eu, calmo, te direi, não tenhas medo, E tu, tranquila, me dirás, Be forte. E como dois antigos namorados, Noturamente tristes, Tristes e enlaçados, Nós entraremos Nos Jardins da Morte. Minha filha da filha da filha, A filha da filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, o amor, Por uma casa, ela não está hoje. Mas ela deu a ideia, E eu a casei, convidei a amiga, que ela fez do meu lado, e nasceu essa festa linda, a Neuza e a Tânia também, todos tiveram na frente essa festa. Então, comei dois anos pra três, já tem dez anos e a gente tá pensando em uma coisa grandiosa pros senhores do Vinicius, que não demoramos a morte, mas sim a vida do Vinicius de Moraes. Isso aqui, tão lá, que tá todo mundo desmentido e a nossa morte do Vinicius vai falar, tá? Tudo começou com Mariazinha e Judite nos bares da vida, conversando, não, eu não estava numa mesa, conversando sobre as coisas da vida, sobre conversa de barro, né, e levantaram a possibilidade de um dia a gente se encontrar, era a próxima festa linda, né, aniversário do Vinicius de Moraes, e tentaram essa possibilidade, né, a gente se reunir, comer e beber e falar só sobre Vinicius de Moraes, conversando comigo e a gente realmente acabou se juntando, mas Neuza, Judite, Lígia, Saquim, né, e acabamos fazendo um pequeno evento, primeira vez na casa da Mariazinha, né, a primeira e segunda encontro, a primeira vez foi tudo, praticamente, a Mariazinha que arcou com as camisetas, né, a primeira carne, a primeira cerveja, né, e acabamos reunindo e isso foi crescendo, o movimento foi crescendo hoje, com 10 anos, continuamos nos encontrando, falando sobre Vinicius, cantando Vinicius de Moraes e declamando Vinicius de Moraes e ainda espero que vamos durar por bastante tempo, né, com certeza, nós a ideia nossa, é, desse documentário, é retratar o encontro de amigo do Vinicius de Moraes, é uma turma de um bairro chamado Cidade Nova, na Indeu, a Pará, que se reúne há 10 anos para comemorar o aniversário do Poetia do Brasil, Vinicius de Moraes, e a ideia desse documentário é retratar esse momento, é, dialogar com as pessoas, transmitir e fazer um documentário para dizer como é que as pessoas hoje, é, comemoram nesse evento, o aniversário de Vinicius de Moraes, é, simplesmente isso, Vinicius é uma grande figura, as pessoas são moemias, vêm de uma origem mais chamada Café Portela, que também aqui é na Indeu, no Pará, na Cidade Nova, são moemias que ou tem gosto da política, a ideia desse documentário é retratar esse momento. Chega de趕 a vida, a realidade é que, sem medo há mais, não há mais, não há mais... Não tem dor, não esqueça, meia-me, não dá de mim, não dá de mim, não dá Mas, se ela voltar, se ela voltar, se ela voltar, se ela voltar, se ela voltar E por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Foi por menos beijinhos, para não dar, do que os beijinhos que eu terei Na sua cor Não dá de mim, 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 não dá de mim Dez anos que nós construímos essa festa, o Minardo e o Vinícius, a Céu do Vinícius E hoje é mais um encontro desse dia. E pelo outubro, no Pará, nós estamos aqui para reafirmar o compromisso com o futuro, com uma boa música e com uma boa mensagem. É isso que é a festa do Vinicius. A festa do Vinicius é uma festa que atrai gerações. Eu sou novo, estou aqui, Vinicius, e para mim é uma felicidade estar aqui. Dez anos de Vinicius, para mim eu tenho que contar com os meus netos. Isso vai ser um processo histórico para a gente. A Ana Nindeu está presente em uma vida histórica de um poeta. Então, para mim, é um agradecimento muito grande e felicidade imensa. Vinicius é lava-alma de toda a juventude, de todo mundo que tem idade e da vida. Já também há uns 10 anos, até mais, a gente acompanha a festa do Vinicius de Pará. De melhoria de morar, é um prazer estar aqui, ao lado de tantos amigos e alguns que a gente só revê no encontro com o Vinicius. E a minha outra especialidade, amigos, que é essa, esse momento que eu estou vivendo é isso. Reunião de antigos amigos e novos amigos. Estou muito feliz nesse momento. E muito obrigada pela casa que nos apoiamos. A Ana do Vale, eu participo dessa festa. É uma festa maravilhosa. É uma festa de amigos que se juntam, uma vez por ano, para comemorar uma festa ícone de aniversário de Vinicius de Moraes. E aqui nos traz lembranças, nos traz coisas da nossa infância, palavras cantadas do Vinicius de Moraes. E nos traz alegria. E hoje, nós estamos aqui, juntos, é a melhor vida. E hoje, nós estamos aqui, juntos, é a melhor vida. E hoje, nós estamos aqui, juntos, é a melhor vida. E aí, tá? Por cima ou malate, embaixo da escuridão, é povo irmão, é povo irmão. Por cima ou malate, embaixo da escuridão, é povo irmão, é povo irmão. Pois é, amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você com todo o seu baú, vai ficar pulando a mais total solidão e pensando a peça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que fosse, meu chão, que fosse. Você que não para pra pensar, que o tempo é curto e não para de passar. Você vai ver um dia, que remorso, como é bom parar. Vê-lo só se for, ou vê-lo só raiar e desligar, e desligar. Vê-lo só se for, ou vê-lo só raiar e desligar, e desligar. Mas você que esperança, bolsa, títulos, capital de giro, public relations, e tome gravata. Protocolos, comenda, caviar, champanhe, e tome gravata. O amor sem paixão, o corpo sem alma, o pensamento sem espírito, e tome gravata. E logo no dia, o infarte, ou pior ainda, o psiquiatra. Você que só faz usufruir, e tem mulher pra usar ou pra exibir. Você vai ver um dia...